O direito à alimentação e o direito à saúde são direitos que se combinam, eles não podem ser divididos, na realidade eles se complementam. Então, para um adequado estado nutricional da população brasileira, é necessário que ela tenha uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. Por outro lado, se eu não tiver uma adequada situação de saúde da população, eu não consigo aproveitar bem os alimentos, eu não consigo ter o que nós chamamos de completo estado de bem-estar, de saúde mental e social.